E agora nós vamos para o nosso quadro Comer Bem, com aquelas receitas fáceis e saudáveis. A nossa cozinha está passando por uma reforma, daqui a pouco a gente vai estar gravando lá. Infelizmente, eu não vou poder provar a receita de hoje, que a Natália vai preparar um pão de queijo de frigideira totalmente saudável. Você aí de casa, anota, acompanhe e faça. Boa tarde, Natália! Comer Bem, oferecimento Canda, a força do campo. Boa tarde, Maíta! Tudo bom? Eu sou a Natália Escavassa, nutricionista, e hoje eu vou ensinar a fazer este prato. É um pão de queijo de frigideira. Ele é muito gostoso, muito prático. E os ingredientes são um ovo, duas colheres de sopa de polvilho doce, uma colher de sopa de requeijão, queijo ralado a gosto, e vai fermento químico também, em pó, aproximadamente uma colher de chá e sal a gosto. Então nós começamos colocando um ovo inteiro, e aí a gente mistura ele, bate bem, vai ficar bem misturadinho. Depois a gente acrescenta o requeijão. Depois a gente vai colocar as duas colheres de polvilho doce, o fermento em pó e o sal a gosto. Eu coloco uma pitadinha. Aqui tem o queijo ralado e a mussarela já picadinha. Ela fica uma massinha bem molinha. E agora a gente leva para a frigideira. Eu gosto de colocar um fiozinho de azeite, só para garantir que ela não vai grudar no fundinho da frigideira. E você coloca a massa. E tampa. Coisa de um minutinho, dois, já está pronto. Depois de mais ou menos um minutinho, ele já está bom para virar. Fica todo furadinho assim. Você vira ele. Maíta, já está pronto o nosso pão de queijo de frigideira. Ele é muito gostoso. O queijinho fica puxando. Fica parecido com crepe. É bem saboroso. E eu espero que todo mundo faça em casa e você também. E que você goste. Obrigada mais uma vez pela oportunidade da receita. Até mais. Obrigada pela participação. Natália, com certeza ficou delicioso. Eu estou aqui com água na boca. Vou fazer em casa. E você de casa, faça também. Até mais. '